E aí galera, tudo tranquilo? Hoje a gente vai aprender o passinho do brega, que está fazendo sucesso nas redes sociais. Então eu quero ver com vocês, se vocês estão preparados, dispostos. Porque assim, é muito fácil? É muito fácil, mas às vezes dá vergonha. Seguinte, como vocês viram aí o Crepe, o iFoods e eu, estávamos arrasando na dancinha do brega. E para a nossa aula de hoje vai ser a dancinha também. Então para vocês arrasarem nas redes sociais ou só para se divertirem com seus amigos, vai ser muito legal aprender a dancinha do brega. Então passo a passo a gente vai fazer juntos. Show de bola? Tamo junto! Passo 1 da dancinha do brega. É o mais simples e impossível. Coloca ali uma onda no seu corpo, tira o cabo de vassoura e ok. Pisa para a direita, fazendo ondinha. Direita. Ondinha para a esquerda. Esquerda. Direita mais uma vez. Isso aí. Esquerda mais uma vez. Só que a gente vai exagerar. Então vai fazer pisa. 1, 2, vai lá. E agora vai andar pisandinho para frente. Pisa grande. Pisa, pisa, pisa. Grande. Pisa, 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 pisa. Grande. Pisa, 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 pisa. Grande. Pisa, 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 pisa. E volta para trás com a mão erguidinha. Pum! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E chegou. Muito bem. Vamos continuar aqui. Passou o Fusca lá na rua. Quase que a gente não escuta nada. Vamos continuar aqui. A minha mão que está à frente já está aqui. Ela só vem para frente. Ela pisa, volta. 1, 2, 3. 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 Ok? Vamos até aí desde o começo. Então foi. Passa 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem para frente. Opa! Agora não tem dedinho. Só uma volta. E vem para frente. Voltou para trás. Dedinho aqui na frente. Volta, pisa, pisa. Volta, pisa, pisa. Volta, pisa, pisa. E lá na frente. 1, 2, 3. Volta, volta, volta. Ok? Muito bem. Vamos lá para o passo 4. O passo 4 é legal. Eu vou com a minha perna direita lá na frente. E a hora que eu piso, eu quebro o meu quadril. E piso, piso, piso. Esquerda. E piso, piso, piso. Direita. E piso, piso, piso. Esquerda. E piso, piso, piso. E agora, como se você estivesse dançando com alguém, você marca 8 passinhos pequenininhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começa a virar no 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para. Mão para baixo. 7. Olha o 8. Certo? E daqui, você pula, dobra o joelho e cintura para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, volta. 6, 7, 8. De novo? Só esse passo. Foi lá para frente. 1, voltou. Foi, voltou. Foi, voltou. Foi, voltou. E 1, 2, 3, 4, e começa a virar 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chega a 8. Muito bem. Vamos para o último passo? O último passo é simples, tranquilo. Vou marcar a minha perna direita atrás. Vou tirar o peso da minha perna da frente, perna esquerda. Vou voltar para ela e vou pisar. 1, 2, 3. Perna esquerda atrás agora. Foi atrás. Tira o peso da frente e volta. Pisa esquerda. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. E 1, 1, 2, 3. E 1, 1, 2, 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar meu corpo solto e vou marcar duas vezes para um lado. Vou para um lado, vou para o outro, duas vezes para o outro lado. Então, fui lá. Direita, esquerda, direita duas vezes. Esquerda, direita, esquerda duas vezes. Repito mais uma vez para cada lado. E foi, acabou. E daqui a gente começa tudo de novo. Vamos tudo, só para lembrar, sem música. E depois a gente vai colocar na música, na cora de ver. Bora. Atenção. Vamos lá. Passo 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Andou para frente. 2, 4. Voltou, 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 voltou. Marca 1, 2, 3, 4. Tcharará. Daqui. Daqui. Eu vou para frente, quebro o quadril, volto para trás, pisandinho. Quadril na frente, volto para trás. E volto para trás. Armou. 1, 2, 3, 4. E vai virando. 6, 7. Olha. 8. 1, 2, 3, 4. E volta. 5, 6, 7. Atrás. Pisa. 1, parará. 2, parará. 3, parará. 4, parará. 5, parará. 6. E agora, 1, parará. 1, parará. 2, parará. 3, parará. 4, parará. Pum. Começa de novo. Ok? Vamos lá na música? Junto comigo. Um conto de fada. E um carpinteiro. Sozinho, sem nada, também sem dinheiro, amava a princesa, mas vinda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. E cá, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. E sem sucesso no Brasil. E sem sucesso pro Brasil, o imperador e o nadazinho. O nadazinho e o imperador. Um conto de fadas e um carpinteiro Sozinho e sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Diga meu beijinho, que se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Ele é as conquistas E nadazinho falando de amor Isso aí galera, espero que vocês tenham se divertido, gostado da aula de hoje Sei que a gente está longe, mas videoaula é tranquilo de seguir Quando é passo a passo, a gente pode fazer junto E espero que tenham se divertido, gostado Próxima aula, nós temos a nossa processual, não esqueçam E vejo vocês na aula que vem Tchau, beijo, fiquem com Deus, valeu, falou, fui, tchau